Aí pessoal, já é um tempo sem gravar, vou tentar fazer aqui agora 3x4 de Engenheiros Havaí. Vamos ver como é que vai ficar. Diga a verdade, ao menos uma vez na vida, você se apaixonou pelos seus erros. Não fique pela metade, vá em frente minha amiga, descubra a razão deste medo sem saída. Diga a verdade, põe o dedo na ferida, você se apaixonou pelos meus erros. E eu perdi as chaves, mas que cabeça minha, agora vai ter que ser para toda a vida. Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar O que não se pode escolher Se eu tivesse a força que você pensa que eu tenho Eu gravaria no metal da minha pele o teu desenho Feitos um pro outro Feitos pra durar Uma luz que não produz Sombras Somos o que há de melhor Somos o que há de melhor Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar O que não dá pra evitar O que não se pode escolher A CIDADE NO BRASIL